Ladrão! Tava tentando me roubar, gente! Não quer parar com a palhaçada? Lu, você sabe muito bem que eu não ia roubar nada! Ah, não! Então por que você tava mexendo na minha mochila? Mexeu e pegou meu laptop! O seu laptop já tava em cima da mesa! Você sabe muito bem disso, seu idiota! Mentira! Mexeu na minha mochila e pegou sim, Pedro! Moleque, você sabe muito bem que eu queria procurar ele! Eu tenho testemunha do furto! O Franja! Eu? É, Franja! Você não viu o Pedro pegando meu notebook, cara? Bom, eu vi! Pedro, o notebook, os dois juntos! É, eu vi sim, pode crer! E você, Alfinete, tu viu também, maluco? É, direto! O tempo todo, é! Eu vou ligar pra polícia e é agora! Vai entrar em cana, malandro! Caraca, cara, que roubada, hein! Eu pensei que aquele povo do ponto de ônibus ia olhar feio pra você, apontar e tal, mas... sair gritando, pedindo socorro, que nem aquela mulher louca fez! Pô, piraram, cara! Doideira! Ah, você disse que tava sendo seguida por um pivete! Quando eu cheguei correndo, eles pensaram que o assaltante era eu, cara! Nossa, cara, pensei que a gente ia ser preso ou linchado, sei lá! Ah, pensa pelo lado positivo! Lado positivo, mama! O que que tem de positivo em ser preso barra linchado? Você conseguiu provar sua teoria! Ainda existe muito preconceito racial disfarçado aqui no Brasil! Pô, cara, foi mal, sabe? Tô me sentindo uma idiota de ter botado você nessa confusão de teste de racismo! Tu foi até confundido com um bandido! Desculpa aí, velho! Deixa pra lá! Ó, mas tu tá ainda com uma cara de bolado, hein? É porque eu tô, mas não é com você, é comigo mesmo! Por ter sido ingênuo de achar que era de classe média, tava vacinado contra o racismo! Ah, relaxa! Olha aqui, Michael, não é só porque um aí que tem idade pra ser sua mãe Diz que você é o máximo que você vai acreditar, né? Não tem senso de ridículo, não? Olha, garotinha, se todos conhecessem o Michael assim como eu conheço, Esse quartinho aqui teria virado atração turística! Ah, sei, imagina! Só se fosse pra ver o burro que fala, né? Olha só, Lene, não liga não, tá? Ela é grossa assim, mas no fundo, no fundo, é uma boa pessoa! Oh, gatinho! Mas é metido mesmo, né? E eu aqui, perdendo meu tempo querendo conversar com você! E você faz outra coisa da vida, Babi? Só fala mesmo! Aqui! Você não tá percebendo que isso é deboche, não, seu tonto? Essa daí ela fez uma aposta com as amigas! Só pode! Ó, eu mesma já fiz isso na época do colégio! As minhas amigas, elas apostaram quando iam ter coragem de beijar o cara furada! Era o pior, o mais feio da minha sala, com a cara cheia de espinha! Sabe o que eu fiz? Eu fui lá e beijei, credo! Depois eu lavei minha boca o dia inteiro! A senhora vai lavar muito a boca hoje, vai? De jeito nenhum! Como é que parar? Bom, pra ser honesta, eu não queria não! Você sabia que a Dona Marlene quer me contratar? Uhum! E eu vagabundo de vez agora? Não era você que enchia a boca pra falar que era trabalhador? Que se sustentava desde pequenininho com o seu suor? Hum, mas eu tô suando, você não tá vendo não? É que a Dona Lene me dá um suadeiro, que nossa senhora! Olha aqui, Michael, vai enganar outra tonta, tá? Não é só porque uma louca dessa caiu na sua lábia que eu não sei nem como que eu vou deixar! Olha só, nada disso você tá pensando não, tá? A Dona Lene quer me contratar realmente como atleta, não é? Hum, claro! E aí eu tô se dando as propostas. Sabe bem como é, né? Não pode recusar. Ah, mas tá muito convencido mesmo, né? Você tá achando que você é o máximo, né, Michael? Tem quem goste, viu? Pronto, agora eu tenho que ir. Já? Tchau, gatinho! Tchau, gatinho! Ferrou. Agora eu posso dizer adeus à minha filha mesmo. Calma, Fred, também não é assim. Você viu o que o Antônio falou? Ele falou que o papai ofendeu a memória da Júlia. Pior que ele tá certo. Mãe, eu tenho certeza que a Julinha é minha filha. Se antes o Antônio e a Natália já não gostavam da ideia da Julinha ficar com a gente, imagina agora. Seu pai é meio destemperado mesmo, filho. Meio? Papai tá louco! Fala baixo! A gente tá no hospital. Vocês não falaram pra ele não fazer isso? Vocês não falaram que eu tenho certeza que a Julinha é minha filha? Falamos sim, Fred. Seu pai disse que não ia insistir no pedido. Fred, eu tenho certeza que apesar disso, ainda dá tempo de convencer o professor Antônio de deixar a guarda da Julinha com a gente. Eu duvido. Depois disso, eu duvido o Antônio confiar mais na gente. Isso é um absurdo. É tudo mentira. Desse cara não roubei computador nenhum. Tá bom. Isso é o que a gente vai ver na delegacia. Seu pai, eu conheço o rapaz. Ele é do bem. Tanto é do bem que eu sou capaz de deixar o caixa aberto na frente dele que não vai acontecer nada. E é verdade. Olha que ele não faz isso nem comigo que sou da família. Cala a boca. Ô, seu policial. O Pedro é um ótimo aluno e é trabalhador também, pô. É um ótimo aluno, trabalhador, mas roubou um notebook do meu amigo que eu vi. Cala a boca, Fred Joquinha. Moço, o Pedro trabalha comigo dando as festas no Nacional. Não sei se o senhor conhece. Para com essa palhaçada agora, Lúcio. Nem pensar. Agora que o circo tá ficando bom? Se o Pedro for preso, você vai se arrepender. Tô morrendo de medo, Anjinha. O que você pode fazer além de levar a marmita pro seu amado na cadeia, hein, garoto? O que eu posso fazer? Posso falar pra Catarina que foi você que dedorou o Pedro pro Fausto. Naquela história lá do blog, lembra? Ótimo. Ótimo. Bom que ele já sabe que foi você que me contou a história do blog. Olha que beleza. Olha aqui, se essa história se esclarecer de vez, você sabe que Pedro e Catarina voltam assim, não sabe? Se isso acontecer, você também vai sair perdendo. Você não tá entendendo, Lúcio. Eu amo o Pedro e sou capaz de tudo por ele. E não me queira como inimiga. Tô te avisando.